Deus, 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 o meu orgulho de frente, quando estás em mim, Tua verdade, quando estás em mim, Se eu perdesse tudo o que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se encontra, merece e merece, O amor não se encontra, merece e merece, O amor não se Hamilton, não se encontra, merece e merece, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL